É tudo Deus me abençoando, através do nosso amigo Robinho, né? Tudo que o senhor precisa tem. Olha o tamanho do porcão, gente. É, tem uns 200 quilos dele, mais ou menos. Esse aqui já está com uns 200 quilos. Aí Lucas, depois que eu vim para cá, eu tinha construído um barraco do lado de cá, né? Aí eu desmanchei ele, eu não tinha fio, eu morei 12 anos na rua. É um prazer, seu Japão. Bom demais. Eu estou bem, você? O senhor que é o Japão que eu ouvi falar? Eu que sou o Japão. É? O rei do cano que está aproveitando a oportunidade daqui do... Do... Da fazendinha do Robinho aqui, entendeu? Só para dar um spoiler para o pessoal. Tá. Ali embaixo, onde está aquelas telhas ali, é o... É um chiqueirinho de porco que o senhor tem lá, né? Já te vi mais porco, viu? É, né? É. Mas agora eu estou com 33. Você não vai reparar não, mas eu moro sozinho, você está entendendo? Aham. E... Sou bem criativo, hein? O Robinho estava contando mais ou menos quando você veio para cá. Quando eu cheguei aqui, olha. Eu não vou falar que eu não morei nesse chiqueiro aqui, não. Mas ele me deu um espaço para vir morar naquela casinha lá. Olha lá para você ver, olha. Naquela casinha lá, olha. Uma lá, aquela... Onde ele deu vários espaços para várias pessoas. Deixa eu apresentar o senhor aqui também. O senhor vai lá com nós? Vai. Como é que está o nome do senhor? João. 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 Escuta só, Douglas, não é o seu nome? Lucas. 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 E aí? Eu cheguei, eu morei em um chiqueiro bem aqui. Vem cá para vocês aqui, olha. Tem dois anos. Dois anos. Aqui, onde é esse buraco aqui, olha. Aham. Ele foi essa terra aqui. Eu morava aqui, olha. Ele só botava uma telinha aqui e ficava aqui. Aham. Aí eu cheguei sem nada, sabe? Mas faz dois anos. E o senhor veio de onde? Eu vim de Minas. Eu estava morando lá em Minas. Eu era pescador lá, sabe? Mas eu sou de Franca mesmo. Aham. Eu tinha ido para lá para dar um tempo para a minha vida, sabe? Eu não estava aguentando mais. Aí eu fui para lá. Aí eu falei assim, vou voltar para lá se eu tiver oportunidade. Aí ontem eu vim passear aqui e encontrei o Robinho, sabe? E a vida de lá para cá vem melhorando. Mudou. Mudou bastante. Oportunidade que eu abracei e não deixei embora, entendeu? Uhum. Agora eu moro ali, olha. Meu nome é Ed Buteru Ratano. Sou de Guaíra. Tenho 53 anos e sou descendente de japonês. Então não é à toa. O nome aí é japonês mesmo. É japonês. Então o senhor já morou no Japão? Já. Morei dez anos. Dez anos. Olha aqui para você ver, olha. No fundo da minha casa corre um corgo, velho. Isso tudo que você está vendo aí, olha. É no fundo da minha casa. É, né? Parece que eu não sou abençoado por Deus. Aí a água vem encanada para os meus porcos, olha. Ah, olha. Vem encanada para mim. Força da gravidade. Força da gravidade. Nós temos essa prefeitura aqui, entendeu? Ah, sabe como é que a água sobe, né? Olha aqui, olha. É. É que lá em cima ela está mais baixa, né? É. Não, mas ela é em cima, parceirão. Então, é, ué. É. É que eu digo assim, ali em cima está mais baixa que a nascente. É. Por isso que ela vem, né? Aham. Aí, ô Lucas, olha. Ali, ó. Tem uma picaca ali, ó. Que dá assistência para os meus porcos. Isso eu conquistei tudo com o Robinho. Ele que vendeu para mim, fiado. É um porcão, hein? Mas é tudo meu agora. Tudo seu. É tudo meu porco, um carro, com tudo. Oi, que beleza. Eu tenho 30... Quantos porcos o senhor tem? 33. Que beleza. E o senhor vende aqui para os vizinhos? É. Vendemos, sim. Vendemos no... É um pouco para o consumo seu. Consumo e... Ah, eu... Eu criei isso como um hobby. O que me faz mais dar força para mim é minhas coisinhas que eu quero ter. Tá vendo? Aham. Eu quero ter pouco na minha casa. Eu quero ter galinha. Te incentiva, né? Te incentiva, né, Japão? Te incentiva, sim. Agora, a oportunidade... Todo mundo tem oportunidade. Só tem que abraçar. Abraça a oportunidade. Não deixa ir embora, não. Às vezes a pessoa fala, ah, mas estou sofrendo demais. Mas aguenta mais. É, né? Você viu tanto que eu fui injustiçado, parceirão. Por causa das minhas coisas que eu tenho aqui. Aham. Que o senhor... Eu tenho paz. De certa forma... O senhor tenha paz, tranquilidade. Está no que é seu, né? Tenho. Eu tenho assistência. E eu... Como é que eu vou falar a palavra certa mesmo? Tudo que o senhor precisa tem. Tem. Olha o tamanho do porcão, gente. É, tem uns 200 quilos ele, mais ou menos. Esse aqui já está com uns 200 quilos. E que raça aqui é, senhor? Duroc. Duroc? Duroc. Todas vezes é Duroc. Então, se quiser um leitãozinho Duroc ajeitado... Tem. Pode falar com o senhor, né? Fala comigo aqui, ó. Esse é Duroc. Olha o tamanho desse, gente. Esse é o macho. Olha a fêmea. Esse é o cachação deles. É ele que cobra as... É. Só que tem muito cachaça aqui, ó. Eu estou com uns 8, 10 cachaça aqui, ó. Tem mais sortos para lá ainda. E eles não brigam, não? Briga, não. O que faz pouco brigar é a fome. Não deixa eles ficarem com fome? É. Aqui não tem fome aqui. É muita boca para criar, hein, senhor Japão? É. Eu faço assim para tratar os porcos, ó. Ah. Aí eles já consomem aí, já. O senhor fez também um mangueirinho ajeitado. É grande aqui, ó. E aonde o senhor consegue essas coisas? Isso aqui nós já temos uma parceria com os mercados, entendeu? Do Chãozinho. Então a gente cria o porco assim, dessa forma. As verduras, legumes que vai estragando lá, vira comida. Tem as lavagens aqui também, ó. Tem lavagem aqui também, ó. Aqui, ó. Tem tambor de lavagem, ó. Ah, bastante coisa aqui, ó. Lavagem, pão, tá vendo aí, ó. Aham. E assim vai indo. Aí o senhor tem que deixar coberto aqui, senão chove. Não, lá que às vezes as vacas entram aqui. Ah. As malinas, tá? Aí eu pego, fecho assim para ficar mais... E porquinha com... Porca com fiotinho, tem? Tem! Ela tá aqui, deixa eu ver ela aqui. Não, mas... Eu vi que tem uns porquinhos que parece que tem solto. Ah, não. Ah... Eles não tá aqui, não. Ali eles ali, ó. Eles lá, 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 ó. Ah... Tem sim, tem oito porquinhos aqui ali, ó. A porca tá aí dentro. É duroque também. Duroque também. Quanto que o senhor vende o leitãozinho no Japão nessa época? Ó, eu... Na verdade, eu não tô vendendo leitão, sabe? Eu tô criando raça agora. A hora que eu tô me erguendo, você tá indo ver? Ah, ali, ó. Tem uma porca também com leitãozinho. É. Mas... Um leitão... Se vende mais é grandão. Mais é grandão. Mais criado. Porquinhos assim, que nem aquela porquinha ali, ó. Que a porquinha lá tá R$ 350,00. Que a porquinha lá, tá vendo? Aham. Olha lá, ó. Tipo assim. Já tá num preço bom. É uma leitoa. Uma leitoa, né? É leitoa. Agora, cachaça assim, ó. Tem que capar, tá entendendo? Ninguém come, ó. Aham. Já deixa capado uns tempos. É. Uns três, quatro meses pra sair o ranço dele, né? Aí fica bom, assim. Aham. Legal. E aqui virou um... Um comércio pro senhor, né? Um comércio. Minha fonte de renda. É, não. Eu não passo apertado, você tá entendendo? Uhum. Aí tá uma picapinha aí, ó. Que eu ando nela pra dar assistência pros porcos. Aí, ó. O senhor fala de assistência pros porcos. É pra buscar comida pra eles. Só pra buscar comida. Ó. Eu tenho um carro só pra me tratar dos meus porcos. Entendeu? Como é que é? Vou ter que fechar aqui. Tá chovendo aqui, ó. Aqui, ó. Que beleza, ó. Eu tenho um carro só pra tratar dos porcos. Isso aí, ó. Quem me ensinou foi... Por que que tem que ser assim, ó. Japão? Não, porque... Se você quiser criar porco de verdade, você tem que ter alimento pra dar pra eles. Entendeu? Ou você compra ou você vai atrás. Não pode deixar o bicho com fome. Não! Com fome não pode, ó. Aí... E... Pô, com fome não para o chiqueiro. Você pode ver que o meu chiqueiro aqui tá fechado de taba aqui, ó. Uhum. Ele nem força pra sair. Uhum. Não precisa. Se sair, eles vem cá e devora aqui meu carro aqui mesmo e pronto. Porque tem muitos, tá vendo aí, ó. Uhum. E assim vai indo. Porque se eles escapar, é prejuízo pro senhor. Não, é. Não fica fora do normal, né? Isso tudo que você tá vendo aí, ó. É no fundo da minha casa. É, né? Fala que eu não sou abençoado por Deus. É. Bem abençoado mesmo. Né? Olha ali. Essa aqui é mais chique ali ainda. Essa aqui é bonita também. Deixa eu filmar, ó. E hoje, como é que é a alimentação do senhor? Ah, minha alimentação hoje, eu vou falar pra você, viu? Tudo que eu quero comer, eu como. Que nem agora, ó. Vai dar a hora do almoço. Eu vou ali e compro. Eu tenho dinheiro. Uhum. Entendeu? Mas o senhor já se viu em situação difícil. Difícil. Mas eu tenho tudo na minha casa ali, ó. Ali na minha casa tem tudo pra fazer comida, pra refrigerante, que não deixa faltar, entendeu? Uhum. E assim, vai indo. Tem minhas galinhas, ó. Aí, ó. As galinhas aí, ó. O senhor tem uma raça ajeitada. É, raça. Só queria isso aí, só pra botar o ovo pra alimentar, só. Aqui, ó. O trato tá aqui, não falta, né? Falta não. Aqui é o ninhozinho. Tem linha pra cima aqui também. Aqui assim, ó. Tem linha ali, ó. Ah, tem outro. O galinheiro é o mesmo aí. Entendi. Elas têm outro acesso aqui. É. E assim eu vou levando minha vida aqui, ó. Aí, Lucas, ó. Depois que eu vim pra cá, eu tinha construído um barraquinho do lado de cá, né, ó. Uhum. Aí eu desmanchei ele. Não tinha piso. Aí eu comprei essa picape aqui também, ó. Ó. É. Comprei essa picape aqui. Parece que o senhor tem uma vermelha também. Tem. Falou do lado lá. A outra é que o senhor usa pra trabalho também? É. Aqui, ó. Eu construí aqui, sabe? Eu morava nesse barraquinho aqui, ó. Eu desmanchei ele, sabe? Aí eu desmanchei ele. E estou reformando aqui. Vou botar a trilha também, sabe? Uhum. Tudo pintadinho. Está bonitinho, né? É. Organizado, mais ou menos, né? Esse aqui é um cachorro que eu estou farando nele. Ah. Estadinho dele. Estou curando. Fiz meu banheirinho aqui pra você ver que, ó. Tem energia, tem tudo aqui. Mas só que é... Só que é do meu jeito. Você está vendo aí, né? Não, e o senhor... O senhor falou que é criativo. Aqui o senhor tirou um negócio de LED. LED LED. LED LED. Da onde que é isso? LED LED. Da onde que é isso? Da onde que é isso? Da um negócio de mata de cigarro. Ah, sei. Daqueles expositores? É, é, é. Deixa eu ver isso ali. Deixa eu ver isso ali. Porque é tudo... Aqui, ó. Essa é a minha casinha, velho, ó. Aqui é onde o senhor dorme. Eu dormo aqui, ó. Mas ela é de madeira, a casinha do senhor. De madeira, mas eu fiz um piso de... Concreto. Concreto. Aham. Tem minha cama aqui, sossegadinha. Minha TV. Minha TV que liga. Sossegada, entendeu? Uhum. Mas é casa de homem, senhor. Quer dizer, sorteio, entendeu? Nossa, cara. É tipo um ranchinho, né? É. Aqui que você vê, ó. Quem está acostumado aí de... Aqui era o... Era o outro cômodo. Era outra casa minha. Era outra casa. Aqui eu vou fazer uma... Fazer uma varanda aqui para mim. Vou botar aqui um... Bateira, né? Uhum. Vou botar esses vidros aqui. Vou botar um vidro aqui assim. Ó. Isso aqui o senhor conseguiu no... Lixo, reciclável, né? Lixo. Olha só. Tudo que o senhor está vindo aqui, ó. Foi conseguido no reciclável. Uhum. Até o cimento. Foi um cimento reciclável que o cara ia jogar fora lá. E eu trouxe para mim também. Mas eu paguei uma mijaria, sabe? Uhum. Morei doze anos na rua. Eu tenho três anos. Olha só. Três anos mais. Já faz sete anos que eu não uso drogas, entendeu? Uhum. Mas com ele... Foi a mais avantajada ainda para mim estar... Pensando no regresso, sabe? Uhum. Porque ele me deu um espacinho para mim morar. Que foi lá onde você começou a vida lá. O senhor estava falando dentro do chiqueiro. Dentro do chiqueiro. E hoje... Ele me deu oportunidade. Ele me deu água na minha casa. Me deu energia na minha porta. Uhum. Aonde o senhor estava. Era? Não. Não. Mesmo no comendozinho que ele te arrumou lá. Não. Luxo. Nosso. Deus. Aí eu quis ficar para casa de sarva aqui, sabe? Aí hoje eu estou aqui do jeito que você está vendo aqui, ó. Abençoado. Casinha de madeira. Casinha de madeira. Tem meu fogão. Eu não preciso mais do que isso para mim estar me erguendo. Eu tenho meu cartão digital. Eu tenho meu celular bom. Tem dois carros. Tem um assaveiro. O senhor vive uma vida, digamos assim... De rei. De rei, né? Decente, né? Uma vida decente e uma vida de rei. Eu vivo uma vida de rei. Eu não preciso de ficar pedindo nada para ninguém. Eu sempre tenho um dinheirinho na minha carteira. Eu sempre tenho um dinheirinho na minha carteira. Tenho meu celular bom, graças a Deus. Vou levando a vida. Na benção de Deus, né? Me fala uma coisa. Qual foi a virada de chave que o senhor viu que isso aí não era para o senhor? Essa vida? A virada de chave mesmo foi... Foi vendo, né? Que eu estava me degradando. Que eu era mais eu mesmo. Eu sou eu. Mas eu tenho futuro para ter muito mais coisas. Sim. E eu não tinha nada. Nada, nada, nada. Nem minha família eu tenho. O senhor estava falando de família. O senhor tem filho, já teve esposa. Tive esposa. Me abandonou. Com o decorrer do tempo, sabe? Fui me decaindo, degradando, usando droga, né? O senhor experimentou de tudo. De tudo. Aí fui para o Japão. O senhor foi para lá? Foi para o Japão. Morei 10 anos no Japão. Lá que eu conheci a droga mesmo, entendeu? Mas o senhor não foi pensando em ficar longe da droga, não? Não. Lá que eu conheci. O senhor foi para lá para quê? Para trabalhar. Para arrumar serviço. É. Aí eu cheguei lá e conheci um rapaz de amigos influenciados, né? Comecei a cheirar heroína. Noi, só. Aí me pegaram no Japão, né? Você sabe que droga num lugar... Lá não pode. Não pode. Me prenderam. Aí depois me prenderam e me deportaram. Aí vim para o Brasil. Ele estava em Guaíra. Em Guaíra que eu entrei em depressão. Comecei a conhecer o crack. Noi, só. E nesse crack eu perdi tudo que eu tinha na minha vida. Tudo que eu tinha eu perdi. Eu tinha carro, tinha loja. Perdi tudo fumando crack. Aí fui para a rua. Dinheiro eu não pedia. Roubava. Roubava. Era. Isso me deixa muito envergonhado, muito triste. Tem que dizer isso. Mas o senhor está dizendo a verdade, né? O passado do senhor, né? Era. Tive 48 processos. Fui preso. Eu paguei tudo na justiça. Aí depois que eu fui esses anos aí na justiça, eu saí. Eu queria uma recuperação, sabe? Saí três vezes da cadeia. E todas três vezes eu decaí. Agora dessa última foi aonde o Robinho aqui... Te acolheu. Me acolheu. Faz quanto tempo? Eu tenho três anos. Hoje só. Três anos mais. Já faz sete anos que eu não uso drogas, entendeu? Aí hoje eu estou aqui do jeito que você está vendo aqui, ó. Abençoado. Casinha de madeira. Casinha de madeira. Tem meu fogão. Eu não preciso mais do que isso para mim estar me erguendo. Essa... Essa é a realidade. É a minha realidade. E tem o depósito de material que eu tenho ainda. Que nós vamos lá ver agora. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Vamos lá então. Aqui está o fruto do seu trabalho desse mês? Não. Dessa semana. Dessa semana? Dessa semana. Por semana... Eu cato duas, três toneladas de papelão, entendeu? Fora os plásticos. Aquilo ali é tudo meu. Aqui está tudo separado. Tudo separadinho. Fora plástico, fora... E aí vem um caminhão e... É, não. Os plásticos eu vou vendendo aos poucos. Segunda-feira eu já vi um caminhão aqui, entendeu? Ah, entendi. Está muito barato os papelão, essas coisas, entendeu? Aqui, ó. Eu tenho plástico separado aqui para você ver aí, ó. Segunda-feira é cedinho. Se eu precisar de 50 contas eu tenho aqui, ó. Entendeu? Já está separado. Separado. Quer dizer que eu não preciso de estar... Esperando muita coisa dos outros, que não pagarem, entendeu? Entendi. E... E vende para essas coisas de reciclagem mesmo. Essas maiores. No caso, depósito de reciclagem, é. Depósito de reciclagem. Aqui, ó. Aqui, ó. É tudo material meu, ó. É ráfia. Tem mais plástico aqui, que nem você está vendo aqui, ó. Aqui para você ver, ó. Isso aqui é tudo Deus me abençoando. Uhum. Através do... 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 Muito mais melhor, quando eu cheguei aqui, a reciclagem estava comprando carros e aos poucos eu fui prosperando, fazendo meu pé de meia, ele me deu a oportunidade de comprar o primeiro carro que eu paguei para ele, a prestação, primeiro eu juntei um papelão, vendi, dei dois mil de entrada, comprei um carro, paguei, aí comprei outro carro dele também de novo, oportunidade que ele estava me dando para mim ter carros, quem tem dois tem um. Então meu carro é velho, então eu tenho dois carros, e estou pretendendo comprar uma moto para mim, porque é mais econômica ainda, sabe? Tem um álcool e uma gasolina, tá certo, aí Lucas, depois que eu vim para cá, eu tinha construído um barraquinho do lado de cá, aí eu desmanchei ele, não tinha piso, aí eu comprei essa picape também, ó, é, comprei essa picape, parece que o senhor tem uma vermelha também, tem, falou do lado lá, a outra é que o senhor usa para trabalho também? É, aqui ó, eu construí aqui, sabe, eu morava nesse barraquinho aqui, ó, eu desmanchei ele, sabe? Aí eu desmanchei ele, e estou reformando aqui, vou botar a trilha também, sabe? Tudo pintadinho, está bonitinho, é, organizado mais ou menos, né? Esse aqui é um cachorro que eu estou sarando nele, sadinho dele, fiz meu banheirinho aqui para você ver que ó, tem energia, tem tudo aqui, mas só que é do meu jeito, você está vendo aí, né? Não, e o senhor, o senhor falou que é criativo, aqui o senhor tirou um negócio de LED, tem a de LED, tem a de LED, tem a de LED, tem a de LED, da onde que é isso? Tem a do, do negocinho de mates de cigarro. Ah, sei, daqueles expositor? É, deixa eu subir isso, deixa eu subir isso, é tudo, aqui ó, essa é a minha casinha, velho, ó. Aqui é onde o senhor dorme. Eu dormo aqui, ó. Mas ela é de madeira, a casinha do senhor De madeira, mas eu fiz um piso de Concreto Tem minha cama aqui, sossegadinha Minha TV Minha TV que liga Sossegada, entendeu? Mas é casa de homem, você é Sorteira, entendeu? É tipo um ranchinho, né? É, aqui que você vê, ó Aqui era o outro Era outra casa minha Aqui eu vou fazer uma Varanda aqui pra mim, vou botar aqui Botar esses vidros aqui Vou botar um vidro aqui assim Isso aqui você conseguiu no lixo? No lixo Tudo que você está vendo aqui foi conseguido no reciclável Até o cimento Foi um cimento reciclável que o cara ia jogar Fora lá e eu trouxe pra mim também Mas eu paguei uma micharia, sabe? Estou aqui de novo, aqui no seu sítio, né Robinho? Opa, graças a Deus Como é que você passou daquele dia? Ficou bem, graças a Deus Muitas pessoas virem aqui agradecer o vídeo Ficou até bom demais da conta Compraram galinha nossa aí, verdura Bem melhorada assim Ô Robinho, hoje você está fazendo uma ação aqui no sítio Hoje eu estou fazendo, renovando a vida aqui Comecei com algumas pessoas, né? Moradores de rua Que aqui já tem um trabalho já, né? Com algumas pessoas Hoje eles estão recolhendo uns Dando um banho aí, tomando um banho com nós Tá ali uns 8, 10 ali já Pra dar um domingo legal pra eles, né? Um almoço Porque tem pessoas aí que tem um senhor que está dois meses na rua Naquela Não bebe, não fuma, mas está na rua Situação de rua, sabe? E ficou muito feliz de pegar um peixinho agora mesmo E pegou ali, está muito alegre Então isso aí pra mim já foi uma satisfação muito grande, sabe? Você já fica feliz só de ver? É diversas pessoas felizes, é bom demais Tem aquele ali, ó De costado no poste ali, ó Ele é jogador de bola, cara Ele era um dos melhores Está aí, situação de rua Mas ele vai tentar resgatar ele Esperar cada um, né? É, cada dia um pouquinho O projeto Renovando Vida é trazer isso pra trabalhar Igual o Japão, é um dos produtos Ele contou um pouco da história dele Falando no Japão O senhor deu oportunidade pra ela e pra ele, né? E aí hoje ele, como você diz, conquistou as coisinhas dele aqui, né? Está indo no projeto É isso aí E aí, como é que o senhor faz pra arrecadar os alimentos, as roupas? Como é que funciona? Eu conto aí com a ajuda, inclusive sua também, né? De uma roupa Aí as pessoas que eu conheço vão pedindo nos mercadinhos Agradecer a eles também, né? Que ajudou a fazer esse almoço aí Doar o frango Doar o banheiro pra nós Químico, né? Aí vai pedindo trabalho formiguinha Cada um ajuda um pouquinho Cada um dá um pedacinho É, aí a gente realiza esse projeto aí Que está começando hoje aqui na fazendinha, né? Ah, está começando agora, Rocha? Hoje eu inventei ele Eu inventei lá atrás Onde que eu bebia, né? Eu bebia, mas não tinha como fazer nada Porque eu já estava precisando de ajuda Hoje eu tenho condições, de verdade Estou curado há seis anos, né? Então eu tenho condições de estar lidando com esse problema aí Então, esse problema aí A gente começou ele hoje E vai pra resolver ele, né? É, né? Pra quem não viu o vídeo do senhor O senhor mora aqui na região de Franca Tem uma horta aqui, né? Tem uma horta de verdura A gente já trabalha o Solaris na horta Trabalha eu, minha esposa Chegou outro rapaz hoje Que o Tonho também Pra ajudar nós na horta Cada dia chegando um O senhor tira um leitinho? Tira um leitinho, tem um gadinho Tem uns porquinhos Tem galinha, mexo com o reciclado É de tudo um pouquinho De tudo o senhor faz um pouco É, a gente andando na rua aí Catando reciclado E as pessoas lá Deitado numa calçada e tal E eu fui Põe isso na cabeça Como é que eu faço? Mesmo pra dar um dia feliz pra ele Sou pobre também Não tem ganho assim Pra fazer uma coisa grande Mas a pequena que eu tô fazendo aí Já vai ajudar muito Já deixei alguém feliz Esse aí eu peguei ele hoje Lá na praça Sentado sozinho Esse aí tava lá na praça Esse é o Luca Pereira O senhor tá feliz de estar aqui hoje? Fazer uma reportagem aqui Peguei cinco peixes Peguei cinco peixes hoje Olha só Peguei cinco peixes Olha só Uma piscada de oi Agora acabei esse pão aqui Vou arrancar uma minhoca ali Estudar minha mão Poder eu lavar minha mão Eu vou pegar outro peixe ali Mais uns cinco peixes ali ainda O senhor tá em situação de rua Faz quanto tempo? Dois meses Dois meses foi embora de casa? É, eu tava com meu cunhado ali E o meu cunhado me tocou de casa Glória a Deus, né? Porque, ó Esse pãozinho que é abençoado aqui Que o irmãozinho deu aqui pra nós aqui, ó É abençoado Cada pão desse aqui Ele recebe muito mais Que esse aqui, ó Alguém se emociona de ver É, ué É, ué Pãozinho quer dar pra nós Pão sagrado As coisas, comida Coisa assim Tudo é sagrado O banho, tudo Tomou um banhozinho, né? Tomou um banhozinho Dois dias que ele tomou um banho Às vezes o filho do senhor Não pode fazer isso pro senhor Mas eu tô dando um abraço Do senhor aqui, tá? E tô muito mais feliz que Que todas as pessoas do Brasil Eu não fumo droga Não fumo droga Não bebo Graças a Deus Fazer esse apoio aí Pra ajudar a população Só tem que beber na avista só Na avista é bem Só na avista Dona Maria aqui Morou com nós aqui também Na nossa fazenda Hoje Foi, tá lá pra outra cidade Graças a Deus tá bem Aqui a cozinha nossa Simples ganhou uma doação aqui Tá minha esposa Amor é do Márcio Cândido Opa Fazendo um franguinho Que beleza, hein? Pro pessoal Doações aí dos mercadinhos, né? Olha o cheiro O cheiro tá bom, hein? O feijãozinho tá ali, né amor? Mostra pra ele Agora eu só vou temperar É simplão de tudo Mas tá ajeitando Cebola já tá picada Os temperos Aqui vai pro feijão? Não, isso aí vai pro arroz Pro feijão Esse aqui tudo vai no arroz Que beleza, hein? Ah, vai ficar aquele arrozinho colorido Vai ficar aquele arroz bonito Bonito Aí depois você bota Pra você mostrar o final Ah, tá bom Ô Robinho Oi Você tava falando que A intenção sua É fazer aqui Tipo um Uma base de apoio Uma base de apoio Eu queria doações das pessoas Fazer uns materiais Pra mim fazer os banheirinhos lá Porque hoje Hoje o banheirinho tá alugado ali Tá alugado Foi então a doação A emprestação De caridade também Obrigado o Brito lá Só que Pra ficar físico aqui, né? Ficar direto aqui Fazer uns banheirinhos Fazer quatro ou cinco Pra tomar banho Uma casinha de apoio Pra eles chegar Posar Às vezes tomou banho Pra ele levar embora Pra dar chuva, não Fica com nós aqui E as pessoas Que ficar com nós mesmo De verdade Trabalhar Vai ter um lugar Mas às vezes É que ele não quer Mas vai ter um lugar De dormir, né? Passar a noite Aí precisa de ajuda As pessoas aí Depósito de material Cementinho O senhor tá disposto A ceder um pedacinho Da terra Isso mundo é grande demais, né? É terra Muita terra Então cabe muita gente Que queira mudar de vida Porque eu venho aqui E já mudei muitos, cara Então eu vou deixar Deslado desse povo O senhor já ajudou bastante Tem exemplo aqui Você viu o Japão ali Você viu o Elta aqui Tem muito ali o Tonho Vixe Então eles foram mudados aqui Então existe mudança Eu também fui um deles É, né? Então é gratificante O senhor já esteve no mesmo lugar No mesmo lugar Na situação de cinco dias Tem que tomar banho Ter água, ter força Mas não ter coragem De tomar banho Na droga e na bebida Então é Eu sei que preciso de ajuda Alguém tem que ter Uma incentivação De gente boa De coração Não interessada em nada, né? Eu não tenho nada, assim Dinheiro e tal Eu trabalho também E sei as pessoas Que tão me ajudando Perua, perua O pessoal entender O senhor Ainda cata uma reciclagem Cata um reciclado Que é uma fonte das rendas Quero montar Tipo um cooperativo também Pra poder dar emprego Não vou dar só ajuda Eu quero dar o emprego O fundamento do Renovando Vida É emprego Pra pessoa ter o emprego Ter o seu dia A vontade de viver Porque motivação Não é ficar internado Robinho O pessoal quiser Pode doar Tijolo Cimento Pessoal aqui de Franca, né? De Franca Às vezes acontece Da pessoa ter lá No fundo da casa dela Um restinho de uma obra Que não Vai e recolhe Recolhe, né? Recolhe, traz pra cá É só entrar em contato No seu telefone, né? No meu telefone É 99 É 1699-43859-39 Esse é o contato do Robinho da Fazendinha aqui Se o pessoal quiser fazer uma doação De algum material que tiver lá Parado em casa Material de construção Telhas Telhas Tudo que tiver lá Ferragem, né Robinho? Pra fazer essa obra aqui Isso E aí Quem quiser fazer também um PIX Tem o CPF do senhor A Chave, né? Fala Nova Vida Chegou aqui sem nada Como é que é o nome dele? Fala o seu nome Tudo bem? Prazer Eu pôr aqui, ó O senhor conversa com ele, Robinho É O senhor Ele Ele Como você chegou aqui? Rapaz Bom, na verdade Eu saí de baixo De um barraquinho de lona Ali de cima Através da ajuda Do Robinho E eu cheguei aqui com a maletinha Hoje, graças a Deus Eu tenho orgulho de me pagar Pela ajuda que essa pessoa aqui me deu Hoje eu já tenho na geladeira Não querendo engrandecer Mas que Deus preparou Através da pessoa do Robinho E ele vendo o meu esforço Vendo a minha vontade E a gente tá começando Não me beijou ainda não A gente não pode mentir Eu tô começando o projeto ainda Mas Deus já viu a melhor no dia a dia No trabalho E eu já consegui Minha geladeira Eu tenho minha tribusãozinha Tenho meu aparelhinho de sol Tenho o que comer Graças a Deus Meu gás Meu fogão Moro ali sozinho Ele me deu essa liberdade De não escalar Força, água Banho quente Olha, não tem nem palavra Pra agradecer O que esse ministro fez por mim Vamos lá mostrar a casinha dele? Vamos, vamos Vamos embora Aqui, ó Aqui a casinha dele simples, né? Mas pra quem tava na rua Olha, tá doido Essa não com vontade, Robinho Aqui tava na rua Hoje ele tem a sua casinha montada, né? Graças a Deus Não, entra aí Fica montado, rapaz Tá doido Mas é desse jeito mesmo Dia a dia, né? A grande velhinha lá A casinha tá arrumadinha Graças a Deus Aqui as botinhas de trabalhar Amanhã já coerce Cedo, né? Já cedo Porque aqui o projeto É ele mesmo Cuidar dele Ele tem que trabalhar É Porque se só ajudar A gente só ajudar A gente tá estragando elas Tem que dar o rumo E a direção pra eles Entendeu? Esse projeto tá aí Pra nós começar agora E a franca inteira Vai agradecer nós Esse projeto Porque vamos tirar A pessoa da rua E colocar num lugar Pra trabalhar Entendeu? E eu percebi Muitas coisas O que eu percebi É as condições De trabalho Que eles dão, né? Então é Onde que eu me dediquei Ele reconheceu O esforço E Deus foi preparando Foi tocando o coração dele E ele faz Pra quem Tá com vontade Eu acho que é o melhor lugar Tomou um banho Tomou um banho Bebeça, hein? É, Robinho Você olha essas pessoas Que o senhor vai ajudando Só deve dar mais vontade De ajudar mais Dá vontade de acordar Mais cedo ainda, né? Porque tem motivação, né? A gente que Que achava que a gente Não era nada A gente é assim A gente é muita coisa assim Pra Deus a gente Nada é possível, né? Aí cada um vai chegando mais É trabalho Aquele rapaz Ele chegou ontem Aqui já também O Tonho O pai O irmão desse cara aí É um dos caras Ricos de franca aqui, ó Desse cara aqui Chegou aqui agora Mas Não acolhe, não ajuda, né? Mas ele tá aqui Pra ajudar ele Vamos conhecer o Tonho Aqui um pouquinho Chegou hoje aqui Tói Esse aqui é o Lucas Pereira Tudo bem? Ele vai pro Brasil inteiro aí Que eu conheço um pouquinho De sua vida aí Pois não Tudo bem? Prazer, viu? Prazer é meu O senhor tá aqui Com o Robinho agora? Chegou Quanto dia? Três dias? Uns quatro dias Já tá te ajeitando aqui É, tô ajeitando É o que eu tenho Ó, que bonito Graças a Deus A Bíblia tá aberta aqui Bom dia, pessoal Meu nome é Antônio Tenho 23 anos de recuperação Frequento alcoólicos anônimos Não tenho problema com tóxico Graças a Deus Né? E eu tenho uma missão aqui nessa terra Já tive tudo Mas eram bens materiais A minha dignidade E a minha fé Jamais Ninguém derruba Né? Então eu procuro prezar O amor ao próximo É Gratidão Meramente a Deus Né? Depois as pessoas Que tá abrindo porta pra mim Vou tá trabalhando com o Robinho Na horta de verdura É o que eu tenho aqui Hoje aqui É isso aqui, ó O que eu tenho Mas tô muito feliz Né? E eu sempre profiro Aquela oração da serenidade Concedendo ao Senhor A serenidade necessária Para aceitar as coisas Que não podemos modificar Coragem para modificar O que podemos E sabedoria Para distinguir Uma das outras Bom O que eu não posso distinguir Eu jogo a toalha Né? É mais forte Fica pra lá Né? Mas o meu Deus Ele tem poder Então eu sou grato É um dia de cada vez É Essa sobriedade minha De 23 anos Ficou pra trás É hoje É um minuto É um segundo É superação É fé E dentro disso Eu tenho meus objetivos Né? Já fui casado Tenho duas filhas Que são bênçãos Né? Só eu sei o que eu tô passando Mas Deus Esse poder superior A nós todos Ele nos concede É Paz Serenidade Serenidade Sabedoria Porque Você ter fé Quando você tá lá em cima É fácil Né? Então a fé tem que predominar Em todas as fases Em todos os vales Da vida Que passamos Então eu sou grato a Deus Grato a sermandade Tô aqui pra contribuir Sim Eu faço balinha de coco Vou tá fazendo também Na hora que eu tiver Um fogãozinho Alguma coisa Tem as pedras ali fora Eu vou tá fazendo Balinha de coco Né? Pra Pra somar Eu tô aqui pra somar Não pra dividir Né? E um dia de cada vez Eu tô levando a minha vida Gratidão Né? Até por você Que tá aí levando Essa mensagem Essa mensagem linda Tá? Que Deus te abençoe Obrigado É, logo eu tô Tá, muito obrigado Obrigado Tá? Amém Acabou de pegar, hein? Tem um beijo, hein? É É É É Quanto? 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 Cente? É muito Acabou que ela é preta Vamos Vamos matar ele lá Tá É isso aí Esse aqui, ó O Nova Vida Põe aí O microfone Tá O Nova Vida O Nova Vida Não é um projeto O Nova Vida É uma Nova Vida Esse aqui Esse aqui é o Fernandinho Fernandinho foi um profissional de bola Jogou em vários clubes aí Sabe? Do profissional Conhecido Lá da Barão Sabe? A Barão O problema que tá dando a Barão Esse aqui é o Fernandinho Que tá aqui conosco No Nova Vida O Nova Vida Não é uma clínica Não é uma casa de recuperação O Nova Vida É uma Nova Vida O nome já tá falando tudo Uma Nova Vida Uma Nova Vida Onde você vai ter Vem cá, Anderson Esse aqui é o Anderson Da Praça das Bandeiras Sabe? Vem cá Esse aqui, ó É o É o Alexandre São moradores de rua Usados de droga Como eu fui Como o Robin foi Como todos aqui Falamos a mesma língua Esse projeto É uma Nova Vida Pra pessoa ter A pessoa vai ter Um café da manhã Um almoço Uma janta Uma cama digna Pra dormir Sabe? E vai Prantar Colher E ter seu salário E nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar aqui Nós estamos colocando o que? Na mão de Deus Deus vai trabalhar dentro deles Pra tirar a droga Bebida Tudo de ruim deles Sabe? Esse é o projeto Do Marcio Kahn Do Robinho Do Fernandinho Do Giló Do Alexandre É o projeto de todos Que é um projeto É uma nova vida Pra todo mundo Peça a toda franca Região Estado de São Paulo Orgos públicos Políticos Que venha pra nós O espaço Deus deu pra nós Que tá aí Olha lá pra vocês ver Pode olhar lá pra vocês ver O projeto tá aqui O espaço tá aqui A gente só precisa de força Precisa de força Dos órgãos públicos Né? Pra tirar o pessoal Da Barão Tirar da Praça Bandeira Da Cracolândia Do Puxa Faca Isso que a gente precisa E contamos com todos vocês Beleza? Vem pescar com nós aqui É, ó Olha, ó Tia Lapinha Acabou de pegar Ô, Glória O senhorzinho veio já Aquele senhorzinho lá Obrigado Já ficou feliz Opa Ele tá pegando peixinho com nós Porque ele é o Elton também, né? O namorou com nós aqui no projeto Hoje tá bem Tá empregado Motorista Ele tá aí com nós Vou apresentar ele aqui Como é que ele se chama? Elton Prazer, sou Elton Prazer, tudo bem? Bom demais Você tá aqui hoje ajudando também Hoje nós tá aqui no projeto Aqui dando uma força aí Contribuindo aí Pela ajuda que a gente teve Aí no passado E a gente sempre tá aqui Aqui é igual eu costumo dizer É a nossa segunda casa, né? É isso aí É a nossa segunda casa Aí quando ele precisa Ele vai lá dar um salve Nós tá aqui Quando eu preciso Dá um salve Ele encosta lá também Já morou com nós aqui, né? Morei aqui Cuidamos aqui E hoje nós tá aqui de novo Ajudando quem precisa Vamos sair da chuva A gente manda nova vida aí Entendeu? Vamos descer pro fogo Nova vida aí E aí Salve de palmas Pessoal, sejam bem-vindos Gente Sejam bem-vindos Vamos aí Vai todo mundo na self, hein? Oi, filho Cita a mão, garoto Nessa japonesa Tá aqui Pai Só mostra o que eu pedi É, você lembra? Chame a minha mãe pra ajudar ela Lá, Pedro O Pedro Chame a minha mãe pra ajudar ela Você é amigo meu Você é um santinho Você é um amigão meu também Você é um amigão meu também Você é um bebê meu café É toiticeiro, tá no eném Aleluia Fica à vontade Tão te importar E aí Cotinho Você é um bebê meu Posta ali, vocês fechavam Se o fogo não fizeram Isso Pai amarei, querido Pai amarei, querido Em nome do Senhor Jéssico, me fiz o menino Céu, sinto Pai amarei, goce Céu, sinto Pai amarei, 성en Pai amarei, querido Pai amarei, querido Pai amarei, querido Pai amarei, querido Em nome do Senhor Pai amarei, querido É, com o seu casa Dê um salve aí, todo mundo. Confirmou. Confirmou. Entendeu?